Os revolucionistas e os progressistas, principalmente os progressistas, eles falam que o conservador é extremista, é fundamentalista, que ele não cede nada, que ele é muito durão. Na verdade, o conservador é apenas simples como uma pomba e prudente como uma serpente, como Jesus pediu, pois a gente não quer modificar tudo a todo instante, a gente não quer seguir essa metamorfose ambulante, onde muitas vezes ocorre mudança desnecessária e mudanças que são imprudentes, que podem trazer consequências ruins. Então a gente até abraça o que é novo, o que vem novo, as novidades, mas primeiro a gente analisa, aquilo que é bom a gente abraça, mas a gente não joga fora, não sai jogando fora tudo aquilo que é velho, daquilo que nos trouxe até aqui. A gente não sai abrindo mão do que é tradicional e que é bom, a gente conserva aquilo que é tradicional porque é algo bom, que vai servir para sempre. Então a gente apenas não é tão acelerado, a gente não vê a vida, a gente não vê muitas coisas como coisas descartáveis, como os evolucionistas e os progressistas, eles veem muitas coisas descartáveis, eles tratam muitas coisas como coisas descartáveis na vida. Então a gente não é dado a isso, a mudar tudo, a todo instante. A gente vai por aquela parte da Bíblia que fala, examinai a tudo e retei o que é bom. Então não é que a gente é extremista, não é que a gente é fundamentalista, é que a gente vai pela Bíblia, a gente vai pelos princípios de Deus que não modifica, a palavra de Deus não modifica nunca. Então a gente não precisa que a Bíblia seja modificada, seja reescrita, porque ela já é atual e ela é eterna. Ela existirá para sempre e servirá como modelo para sempre, para os humanos. Então a gente vai por muitas palavras que estão na Bíblia. Deus fala, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. A gente fala, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a gente não vai querendo modificar as coisas que é de Deus. Como tem alguns sociólogos, que também são evolucionistas, muitos sociólogos, que falam que a vida, que o homem é um ser social. Então o homem não é um ser natural criado por Deus, é um ser, para eles, eles consideram, a parte mais importante do homem é o homem, é a característica de que ele é um ser social. E aí, quando a sociedade muda, ele tem que mudar também. Então ele tem que reescrever a Bíblia, porque tudo já mudou, porque a moda é essa, a tendência é essa, porque tudo modificou agora. Você não pode ficar no passado, não pode ser antiquado, porque você tem que se adequar ao presente, ao futuro, tudo está modificando. E é exatamente isso que Deus... Deus já fez o mundo em seis dias, já estava tudo pronto, não tinha que modificar nada. Quem modificou foi a permissão que Deus deu para que o homem fosse desenvolvendo as tecnologias, mas ele falou que deu a inteligência para o homem multiplicar e fazer a ciência, desenvolver a ciência, as tecnologias. Mas ele não vai permitir isso para sempre, porque o reino dos céus, ele será feito o mais natural possível, assim como já era no início. Porque Deus sabe que muita dessa tecnologia, ela traz o conforto, traz soluções, mas ela traz também problemas. E Deus não quer os problemas para a humanidade. A prova disso é que ele bolou um plano de salvação, que está em andamento, que vai ser concluído com a volta de Jesus. E na volta de Jesus, para trazer o reino do céu, o reino do céu será um reino natural, um reino simples, uma vida simples, mas perfeita e completa, onde o homem terá a prosperidade, sem precisar dessas tecnologias, dessas coisas que os homens se apegam, desses apegos, dessas tecnologias que muitas vezes vêm apenas para trazer problemas para os homens.